Eu fico feliz e lisonjado com o elogio do professor, segundo que é difícil você falar eu me sinto preparado para uma situação que eu não tenho. Então acho que hoje eu me sinto preparado para estar aqui no Corinthians, para desempenhar o meu trabalho da melhor maneira possível. Espero que se um dia isso acontecer de uma convocação para a seleção brasileira, daí sim eu me preparar bem para que eu vá e consiga corresponder. Mas desde já eu fico muito feliz pelos questionamentos, por todo mundo estar falando bem e o trabalho continua para que as coisas continuem dessa forma. A equipe teve um bom desempenho, mas como o professor disse ontem na coletiva, acho que pode ser melhor, então a gente sabe que ainda tem uma margem de crescimento da equipe, então a gente espera atingir essa margem dentro da competição. fica como um parâmetro o jogo que a gente fez ontem, a maneira que a equipe se comportou, as oportunidades que teve. Então isso pode servir para que a gente lá na frente consiga tirar o melhor da equipe nos momentos decisivos. Música Música Música